Temos nosso TESA aqui, a gente não conseguiu fazer toda a inspeção lá na TESA porque era um ambiente bem pequeno Isso faz parte da inspeção, Eita? Faz parte da inspeção jogar os Pokémon? Pois bem, é muita coisa, a gente não conseguiu fazer tudo E aí, o que eu fiz foi os principais, a gente vai dar uma revisada de novo agora que tem mais luz e mais espaço O ajudante, a gente precisa encontrar, olhar na tinta se encontra algum arranhão Vai dando uma volta bem devagarinho, procurando qualquer tipo de arranhão Ah, sujeira tudo bem, porque também a gente pegou a estrada para buscar A gente foi buscar o TESA a 1h20 de casa, que é a TESA mais próxima Outro cocô de passarinho, é? Isso a gente já fez lá, então eu sei que não tem Ó, segundo passo, olhar aqui em cima Porque eu vi num vídeo do cara que isso aqui, do vidro, estava totalmente para cima, sem saber Passava o dedo e estava para cima esse vidro aqui, quase entrando água para dentro Estão tortos Então tem que olhar todos esses encaixes Para ver se estão retinhos, ó Ó, a gente tem que olhar aqui o para-choque Ver se tem alguma coisa solta, torta, que assim, sabe, passando os dedos Está bem retinho Está tudo certinho Se o para-choque está de acordo Porque Então só tem forma de ser meio torto A tampinha está aqui, disso aqui É usar os dedos passando nessa, todas as partes assim, ó Então, ó Para ver se ele desce facinho ou se ele vai estar muito torto, sabe? Para ver se não está uma parte mais alta que a outra Tem todas as junções, assim, ó Isso eu fiz lá também Né, mas é bem pouquinho, sabe, assim, ó É diferente quando está assim, mais altão, sabe? O antigo que a gente tinha, essa parte de trás era toda torta, sabia? Um lado era menor que o outro, esse espaço Ó, eu vou ligar as luzes lá da frente E você vai ter que me dizer se estão todas acendendo, tá? Eu vou ligar o pisca-pisca para o lado Para o outro agora Agora a luz alta Vamos ligar as luzes do carro por aqui, né? De trás Vai lá ver se eu vou frear, ver se está acendendo Tá? Agora vai ali na frente que eu vou jogar água e limpar o limpador de para-brisa Funcionado Bom? Ó, eu vou ligar o alerta, aquele de ficar piscando Vai lá de novo ver lá Vê se vai piscar todas as luzes aí Se eu achar daquele que liga o alerta do carro Pega, eu não estou achando, né, que liga Ih, eu não faço ideia, hein, cara Vamos pular essa porque eu não achei ainda que liga Daqui a pouco eu procuro Tá, para ver se tem Se todos os vidros das luzes estão Transparentes ou com alguma fumacinha Os vidros das luzes ali, ó Se tem alguma fumaça por dentro Uma sujeira por dentro da luz Olha Não, esse é por fora Você está limpando ou está saindo Hoje é molhado Ó, vamos abrir o porta-mala aí da frente Para ver se está tudo aí dentro Esse eu também fiz lá porque É, vou abrir aí Tomou um susto, cara? Esse aqui Tem que olhar se está tudo certo Esse negocinho às vezes vem faltando nos carros Porque ele sai muito fácil, ó Isso aqui é quando o carro ficar sem energia, sem bateria A gente tira esse buraquinho aqui, ó E rosquei aquilo ali para poder guinchar o carro Aí o que põe um guincho vai poder puxar Tudo certo? Tudo certo Também eu vi um que estava fora de alinhamento Esse aqui que não dava nem para abrir Esse aqui estava para baixo, assim, para dentro Então fica a dica Porque é tudo plástico, né? É para botar a água do negócio do limpador ali É para olhar os vidros Se tem alguma marquinha de pedrinha, de quebradinho E você também olhei lá Porque eu vi que era importante Está tudo novinho, né? Testar todos os negócios A gente abriu todas as portas, né? Abre essa porta Para mostrar para o pessoal como é que abre Você lembra? Sim Olha Isso aí, cara A gente já testou todas A gente botou a cadeirinha do Ita do outro lado Abriu desse Então a gente já testou todas as portas Que às vezes não funciona esse negócio Não tirei o papel Não tem problema, cara As câmeras também a gente já testou todas, né? Que é ali no painel da coisa As janelas também nós já abrimos Fechamos todas Para testar As rodas É para ver se não tem nenhum arranhão nas rodas aí Ah, sujeira tem Sujeira sempre tem Mas é arranhão Vai olhando aí Vamos ver se vai dando a volta lá Vamos ver se tem do outro lado Esse eu não olhei lá Tá Tá bom Ah, sujo tudo bem Porque a gente pegou a estrada, né? Também para chegar em casa Tem que ver se tem as tampinhas Do pneu A tampinha que a gente Tá com a tampinha? Vê o outro lado seu também Tampinha Eu vou deixar esse PDF do cara Para vocês baixarem aqui embaixo Na descrição, tá? Quem quiser Eu achei na internet No Google Esse PDF Com todas as O que tu precisa fazer Para ter certeza Que eles arrumam na hora Se tiver problema, né? Abriram o porta-mala Sabe onde é que abre ele? Tem um botãozinho Que tem aí embaixo Isso aí mesmo Aperta e ele abre sozinho Sai de perto E ele abre sozinho Isso o modelo 3 Não tem, né? De abrir sozinho O basicão, né? Para ver se está tudo Alinhadinho, bonitinho Isso é para botar a placa na frente Depois que a gente vai botar Tá vendo algum arranhão por dentro aí? Alguma marca de que usar Botaram o peso Dá para dobrar assim Para ver melhor Ó, vamos abrir aqui Para ver se está tudo bem aqui embaixo Ó, aqui é tipo Um outro porta-mala aqui Tem outro ali Tem outro mesmo Por baixo Cabe mais coisa aqui Tem três E tem quatro porta-malas Um Dois Três Trato Verdade Papai comprou o tapete Vou botar aqui em cima e lá também Ó, aqui A gente não testou do teu lado Não vai dar Vai estar para testar aqui agora Que é para o banco descer lá Tá vendo? Ó, achei uma marca aqui já, ó Pode ter? Pode por aqui ou por aí, caramba É um... Pode ir por aqui? Pode, ó É um desgastado no... Coisa, mas tudo bem Pequeninho Um desgaste Aqui, ó A parte das luzes a gente já viu Vamos ver se funciona o botão de fechar Também já testou Ele tem memória, né Você pode memorizar e frear o negócio E ele parar A câmera tem questão de ter uma condensação Você pode falar Mas há um tempo que a gente já viu Que ela está com qualidade boa Ó, agora é aqui dentro Você vai checar aí atrás Ou na frente, hein? Entra aí Para testar as portas Vê se a tua abre aquele botão ali de novo A gente até testou aquela vez, né? Uma testa de novo, vai Pode abrir Agora fecha ela de novo Vê se está fechando direitinho Não, ficou aberta Fecha de novo Tá É para ser rápido Não, mas de novo, claro É para fechar Vai um pouco mais longe Puxa para fechar Tá bom Não, precisa ser muito forte Pronto Agora ali, pera aí Ele tem um botão ali, ó Tá vendo o do vidro ali o botão? Vê se funciona o vidro para descer e subir Eu sobo Sobe de novo E na frente dele tem um botão de abrir a porta também Aqui? É, primeiro fecha o vidro Aí você vai puxar esse botão para cima ali, ó Isso? Isso, puxa assim para cima É um botão de emergência para abrir a porta Abriu? É E puro a porta Não abriu Tem que fazer um clack Aí É que isso aí é de emergência Só se não funcionar aquele botão dá para abrir por aí Pode fechar O meu também já testei tudo Atrás também já testamos Tem que ver se faz barulhos normais O fundo você vê Onde está mais baixo Vai para trás do ladrinho aí E aqui também É E aqui do outro lado do papai Aqui, ó Nem a pau não entra E é só desse lado aí que está folgadinho Mas ok Importante não entrar água, né? Isso, testa essas luzes aí de trás Isso é para pendurar coisas É para pendurar uma bolsa, um casaco Teu cinto de segurança funcionou bem ali? Sim Até que você testou? Sim Isso, tem que testar aí para ver se está tudo certo Os dois lados Você acende as luzes Testar todos os botões O lombar também, né? Eu testei tudo já que tudo funciona A gente não testou a buzina ainda, né? Vou testar, entra Funcionou? Sim Sabe uma outra buzina que a gente não testou? Tua Essa aqui, ó Quer ver? Tem muitos tipos Tipos Você está perdendo, Ito? Não Vai, tem muitos tipos? Não, só tem esses peitos aí Vai de novo Tá, sai por aí Tá, aí quem pode escolher o lugar Se tu quer que sai assim, ó Você quer que sai lá atrás, ó Onde é que tem? Negócio de emergência Ah, aqui eu estava procurando aqui, achamos agora Depois a gente tem que olhar lá fora se a luz está acendendo Tudo certo, aqui a gente testou Alinhamento das cadeiras atrás O negócio dos cintos Testar todos os espelhos, também já testei Tudo funcionando bem Então fica na lista de vocês testar os espelhos Se eles abrem e fecham direitinho Esse eu não testei ainda, hein? Vamos testar se eles vão fechar Você testa pra mim? Aperta tem esse botão aqui, ó De dobrar os espelhos É? Dobrou? É Agora fecha, abre de novo, velho Aqui? É isso Muito bem, funcionou Ele funcionando bem, está vendo bem Olhar aqui em cima, se não tem nenhum arranhão A gente olhou, não tem O espelho aqui também, se não tem nenhum arranhão Nenhuma sujeira De que seja permanente Testar a conectividade do recarregamento Eu testei já, ele carrega aqui nesse fio Pra dois telefones Abre o porta-luva, vê se está abrindo, Ita É aqui, ó Nesse botão aqui Aí, ó Vê se tem um pendrivezinho ali Tem, né? Um pauzinho ali Porque ele grava todas as câmeras do carro Nesse negócio aí Pode fechar Testar as portas USB Tem duas na frente e duas atrás Ó, tem duas USBs aqui E tem duas USBs Duas aqui atrás e duas na frente Abre pra ver se tem algo Aqui? Aqui tem um 12V É Não, você não abre É só assim mesmo É fundo, né? Pra você fechar, você tem que apertar aqui Ele fecha sozinho Eu sábio, gente Sabe? Muito bom Quase terminando, garotão Pra olhar se tem algum arranhão nessa tela aí, então Você deu o foco? Não Tem algum arranhão na tela aí? Isso? É Tá molhado Não, tudo bem É, mas não tem problema É pra testar tudo o que puder Mexer, a gente já testou os botões Tudo que a gente mexeu pra caramba Testar ali a abertura que a gente abriu Ver se tinha o pendrive Podia testar o negócio Deve estar funcionando Porque tá gravando as câmeras Tem luz nessa negócio aí? Abre aqui pra ver se tem luz Abre de novo aqui Esse aqui Pra gente ver se tem uma luzinha ali Aí Eu não vi se tinha luzinha Tem luz aí, tá ligada? Sim Então pode fechar de volta Aquele pendrive ali é pra dashcam E pra esse negócio aqui É o negócio de segurança Se alguém tentar arrumar o carro Ele grava as câmeras, né? E é dashcam também Testar o negócio de aquecimento do banco Itam Olha, liguei o aquecimento do banco Aí vamos ver se vai aquecer os dois Ou só o meu Se aquecer Ah, tá aqui o outro aqueceu agora Eu não tinha visto Você me disse se esquentou o teu Tá, a gente diz dele Liguei os aquecimentos Pra testar do banco E tem aquecimento do volante também Vou testar também Porque aqui no inverno é bom ter, né? Ok Não, ainda não esquentou Ele vai se esquentar primeiro o banco Meu banco já tá esquentando Minha bunda, hein, meu? Tá esquentando teu? Senta aí com a bunda aí Tá quente? Sim Esquentou? Sim Vamos desligar pra não queimar nossas bundas, né? A cola, a gente pode Aqui em cima, ó Aqui embaixo também Mas aqui em cima, mãe Eita Esquentou, né? Sim Que bom, esquenta a direção Gostei Tudo funcionando Minha bunda tá quente Ainda tua bunda tá quente? É Minha perna tá quente Ele manda testar o Bio Defense Mode Eu não sei o que é isso, tá? Tá testado Não sei o que é Aí é pra testar o aquecimento do ar Vamos ver se vai esquentar o ar, Ita Vamos ver se vai esquentar o ar Buxa, tá quente Tá, testar o rádio a gente já testou também Não precisa testar agora As câmeras a gente testou Aqui, aperta nas câmeras Aqui, um botãozinho Eita, peraí Esse botão que é uma bolinha ali embaixo Esse aqui, ó Aperta aí Aí as três câmeras principais De repente se vê aqui Que é a de trás As laterais É, tá feito outro carro Não, não, só outro carro É um câmeras funcionando Direção Onde é que aumenta e diminua a direção? Eu não sei Mexe aqui, ó Ó Pode tentar Pode tentar É pra lá e pra cá Mas é pra cima e pra baixo Pra subir de ser Eita, também tá Chupir de ser Deu, tá bom aí Os pisca-pis que a gente ligou A água também a gente ligou Aí falta só a parte de carga Aqui, conectividade de carga Que tem que testar o carregador E o carregador chega só segunda-feira Então não dá pra testar agora, né? É Então, por enquanto Tudo testado Eu vou deixar esse PDF aqui embaixo Pra quem for comprar um TESA e quiser Que tem mais detalhado tudo, tá? Vou deixar os créditos Onde eu achei também Do site Pra que você possa Fazer esses testes todos Antes de pegar o TESA Por quê? Pera aí Porque é importante Você testar Antes de tirar o TESA Da concessionária Porque eles arrumam lá na hora A maioria das coisas, né? Estúdio Se eu te achasse agora Um problema mais sério Eu já não sei Se eles vão arrumar, sabe? Então é bom você fazer antes Beleza? Tchau Tchau